Olá amigos, Jair Bolsonaro, quero te convidar a entrar no canal do YouTube Portal das Armas, onde você vai ter todas as informações sobre o que é de fato o Estatuto do Desarmamento. Obviamente, eu e o Portal defendemos o seu direito, caso assim eu deseje, e ter a posse de uma arma de fogo. Afinal de contas, a segurança começa com você. Um forte abraço a todos e aproveite o Portal das Armas. Até mais. Legenda Adriana Zanotto